As muitas gerações rendidas em louvor Cantando ao Cordeiro uma canção Os que em ti se foram E os que amam de crer Cantando ao Cordeiro uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Santo Toda criação Santo Exaltado és Santo 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 Pra sempre Quem foi perdoado E redimido foi Cante ao Cordeiro uma canção Aquele que é livre Eleva o seu nome Cante ao Cordeiro uma canção Cantaremos para sempre Amém E os anjos E os anjos vão Santo Toda criação Santo Exaltado és Santo 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 Pra sempre Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os foros e domínios Forbemos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os foros e domínios Forbemos e poderes Teu nome é sobre todos Que os anjos são Santo Toda criação Santo Exaltado tu és Santo Santo pra sempre Teu nome é o mais alto Sempre serás Santo 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 pra sempre A CIDADE NO BRASIL